Por favor, não caias. Olá, Zé-oh! Bem-vindos à minha humilde cozinha. O meu nome é Bruna e nós hoje vamos cozinhar Budaichigae. Budaichigae é também conhecido como Army Stew, em que Army é referente às bases militares americanas na Coreia. Este prato foi criado sobretudo com ingredientes que os americanos traziam e que são na sua maioria enlatados, como salsichas e Spam, que é um tipo de fiambre enlatado. Este é um dos meus pratos coreanos preferidos e eu acho muito fácil de fazer, por isso gostava de partilhar esta delícia convosco e talvez vos encorajar a cozinharem também. Eu não tenho nenhum curso de culinária ou gastronomia, mas o que eu tenho é paixão pela Coreia do Sul, vontade de aprender e vontade de ensinar, e é por isso que estamos aqui hoje. Eu quero que vocês se sintam encorajados para experimentar pratos de outras culturas e pessoalmente eu acho que este prato não é nada difícil, ele é feito com ingredientes que nós facilmente conseguimos arranjar, aqui em Portugal também, porque há certos ingredientes que é mais difícil para nós conseguirmos e por isso eu acho que vocês vão gostar muito de Budetshigae. Bora lá! Estes vão ser os nossos ingredientes. Talvez o mais importante seja o que vamos precisar para fazer o molho, que é molho de soja, mirin, e vamos precisar de kuchukaru, que é a pimenta vermelha em pó, em pedacinhos, e kuchujang, que é a pasta de pimenta vermelha coreana. Vamos depois precisar de spam, este foi o que eu consegui arranjar, temos ali salsichas, podem ser mini salsichinhas, ou então salsichas grandes e cortem aos bocadinhos, feijões enlatados, um dos ingredientes principais, kimchi, este fui eu que fiz, e depois vamos precisar de noodles, açúcar, alho, vamos também precisar de cogumelos, eu tenho estes já fatiados, cogumelos shiitake, e temos aqui tofu, e estes cogumelos enoki. Um bom prato coreano também tem sempre este cebolinho verde, e nós vamos precisar no final de queijo cheddar. Não podemos esquecer de toque, são estes bolinhos de arroz, os meus estavam congelados, e por isso já deixei de molho na água. Enquanto isso, também já estava a preparar o caldo, vocês vão precisar de mais ou menos, um litro de caldo, neste caso é caldo de vaca. Vocês podem sempre substituir qualquer um destes ingredientes, se vocês não gostarem de cogumelos, não coloquem, se vocês preferirem colocar alguns pedacinhos de carne, coloquem, e sobretudo o caldo, este aqui que eu fiz de vaca, muitas pessoas dizem para usar, por exemplo, o caldo de galinha, mas eu como não como galinha, não queria fazer caldo de galinha. Podem também fazer o mais tradicional, que é ferver em água anchovas secas, e um pedaço de alga, e vai ficar também um caldo muito bom. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é o molho, vamos fazer uma pasta, e vamos deixar repousar, enquanto cortamos os outros ingredientes. Vamos então começar, vocês conseguem ver um bocadinho o meu setup, vamos preparar o molho. Primeiro vamos precisar de 2 colheres de sopa, de kuchu karu, flocos de pimenta. Uma, duas, depois vamos precisar de meia colher de sopa, de pasta de pimenta, e então temos aqui kuchu kuchu. Uh! Duas colheres de sopa. Duas. Aqui temos uma colher de sopa de molho de soja, e vamos precisar de meia colher de sopa de açúcar, que eu já separei aqui. Agora precisamos de alho esmagado. E agora tiramos a casca. E agora tiramos a casca. Para terminar, vamos agora adicionar um bocadinho de pimenta preta, colar-lhe na unha, e depois é só misturar tudo muito bem. Vamos experimentar. Então vamos começar a cortar os nossos ingredientes. E depois vou plantar isto. E agora vamos cortar isto tudo na diagonal. E agora colocamos todos os nossos ingredientes em potinhos. Estamos a cortar agora os cogumelos shiitake, e depois vamos cortar o tofu. Tem que ser tofu duro. Existe tofu mole e tofu duro. Tem que ser tofu duro. Que é para conseguirmos cortar nestes retângulos. Temos aqui então cogumelos enoki. Já lavei. Cortamos esta parte aqui da ponta, que não nos interessa. E depois vamos colocar isto por cima do shiitake. Vamos usar as salsichas de coquetel e vamos cortar a meio na diagonal. Agora vamos cortar o spam às tirinhas. Vamos abrir os feijões e depois vamos colocar só um bocadinho na panela. Então vamos lá. Agora já cortamos todos os ingredientes, só precisamos de montar. Isto normalmente é feito numa panela rasa. Não é uma panela tão funda como a que nós temos, mas de qualquer das maneiras conseguimos fazer aqui e vocês não precisam de nenhum equipamento especial para conseguir fazer este prato. Então vamos colocar tudo na panela de um modo muito ajeitadinho. Vamos começar com o spam. As salsichas. Colocamos também o tofu. Os vários cogumelos que nós temos aqui. Não coloquem os cogumelos enoki, esses vão ficar para o final. Colocamos só o shiitake e os outros normais, ou outros que vocês tiverem. Não se esqueçam do kimchi. Um bocadinho de feijões. E agora vamos colocar no meio o molho. Depois vamos acrescentar o nosso caldo que já tínhamos feito anteriormente e vamos deixar cozer durante algum tempo para o molho apanhar o sabor de todos os ingredientes. Agora vamos ferver. A panela já está no fogo. Vamos deixar isto ferver e daqui a bocado vamos ver como é que está o molho. Então nesta fase agora nós vamos acrescentar o resto dos ingredientes que cozem muito mais rápido, como por exemplo o toque. Vamos colocar aqui. Demora apenas cerca de 3 minutinhos para cozinhar e vamos colocar rame. Se vocês virem que precisam de mais molho, coloquem o resto do molho que fizeram. Agora é que vamos colocar algum cebolinho. Os cogumelos enoki, que deixamos de parte ao bocado e colocamos fatias de queijo cheddar. E agora tapamos mais uma vez e esperamos mais uns minutos. Pronto, e aqui está o nosso budichigé. A massa já está molinha, como podem ver. O toque também. E é assim que sabemos que já está pronto. Ok, então agora vamos colocar no nosso prato um bocadinho de tudo. Aqui temos as salsichas e os cogumelos. Se formos a este lado, temos o kimchi. Vamos tirar um bocadinho de toque. O que mais é que temos aqui por baixo? Já nem me lembro. Tofu. Ui! Cogumelos shiitake. Mais spam e feijões. Spam deste lado. Feijões. Um bocadinho de kimchi também veio. E agora, se calhar melhor com uns pauzinhos, vamos tirar um bocadinho de ramen destes cogumelos enoki com queijo. Vamos lá ver se não faz as negras. Depois não vou conseguir. Que tal? Então, agora está na hora de comermos. Eu tenho aqui sujo de morango para acompanhar. Nunca experimentei este. Ai, que não consigo abrir este. Eu quero pagar a sua. Um copinho bocadinho. Saúl. Hum! É bom, é bom! Experimentem!